Por exemplo, o senhor soprou uma farinha num candidato da rede e tal. Citar um exemplo de como, às vezes, um exemplo do senhor, que é uma figura que ganha essa projeção na campanha, principalmente, causa um impacto, uma consequência. Depois, no último fim de semana, a gente teve um candidato do PL, jovem também, que apoia o senhor, apesar de ser do PL, que fez o mesmo com o Boulos. Só para fundamentar como uma ação provoca esse exemplo... Eu, por exemplo, fiquei rico e muita gente está ficando rico mesmo. Eu aprendi a ser um influenciador e mudar a vida das pessoas, restaurar casamentos, a fazer filhos perdoarem seus pais. Tudo realmente que eu faço muda. E nunca vem a pergunta com esse viêncio. Realmente, eu tenho impactado essa geração. Cada um assume sua própria responsabilidade. Agora, por que ninguém pegou no pé do Datena? Por que relativizou ele? Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender. Mas por que o soco vale mais do que uma cadeirada? Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado. Se fosse o cara de direita... Se fosse, não. Quando o cara é de direita batendo, o mundo cai.